Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Pra quem fala que o mundo dos games não traz histórias incríveis é porque na verdade nunca o conheceu. Nessa jornada a gente já se deparou com aventuras insanas, aventuras misteriosas até aventuras que faz você tirar aquele cisquinho do olho. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e hoje jovens é dia de conhecer um estilo um tanto quanto desejado por nós gamers. Nesse vídeo você vai conhecer 20 grandes jogos de aventura já lançados pra essa geração de consoles. Então vem comigo e já senta o dedão aí no like pra fortalecer o vídeo porque ele tá recheado de jogos espetaculares e tá só começando. Ok, mexe as mãos querida. Eu sei querida, eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem, fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Eu sei querida, eu sei que dói. Vamos querida, por favor. Eu sei querida, eu sei. Zara. Logo de início é hora de falar de The Vanishing of Ethan Carter, que traduzido seria o desaparecimento de Ethan Carter. No game a gente assume o papel de Paul Prospero, um detetive oculto que recebe uma carta perturbadora de Ethan Carter e percebe que o garoto se encontra em grande perigo. Então Paul parte pro Vale Red Creek na casa de Ethan. Chegando lá, ele percebe que as coisas são ainda piores do que ele imaginava. Ethan desapareceu na sequência de um assassinato brutal que, pelo que parece, não é a única coisa a ser investigada por aqui. Usando habilidades de detetives normais e sobrenaturais, Paul deve descobrir o que aconteceu com o garoto desaparecido. Vocês foram loucos. No próximo game da lista você controla um vigia florestal chamado Henry. Em 1989, a única forma de comunicação do seu personagem é através de um walkie-talkie pra outro mirante de incêndio florestal chamada Delilah. No geral, como vocês percebem, o nosso personagem só precisa manter a floresta contra os cuidados de incêndio, não é mesmo? Mas parece que incêndios aqui não são as únicas coisas ameaçadoras dessa floresta. No decorrer da jogatina você descobre que existe algo mais cabuloso ainda acontecendo, levando a uma possível sabotagem. E então, durante essa aventura narrativa, o jogador vai descobrir o motivo por trás de Henry ter aceitado esse emprego que, essencialmente, te impede de sair pro mundo exterior. Firewatch é espetacular. E você pode jogá-lo no Playstation 4, no Xbox One, no Nintendo Switch, em sistemas Mac e PC. Desde que a primeira temporada de Life is Strange foi lançada e terminada, a galera não aguentava mais esperar pra uma continuidade. E então chega Before the Storm, que na verdade é mais um dos capítulos incríveis que Life is Strange trouxe durante toda a sua aventura. Aqui a gente assume o papel da nossa querida Chloe Price, que pra quem não sabe é a melhor amiga de Max no início de Life is Strange. Mas nessa parcela da aventura, digamos que a gente tenha uma visão real de que tipo de problemas e questões que Chloe tinha se envolvido. Nada parecia ter saído do caminho de Chloe, até que ela finalmente encontra uma nova amiga que poderia tomar o lugar de Max. Enfim, essa é uma história que gira em torno de Chloe Price e Rachel Amber, a garota que foi anunciada como desaparecida no começo da jornada, lembram? Pois é, galera. Se você tiver um Playstation 4, um Xbox One, um Nintendo Switch ou um PC, você pode também apreciar essa obra de arte. Para os jogadores que gostam de narrativas feitas por escolhas, obviamente Detroit Become Human seria uma delas. Esse thriller futurista traz o seu controle entre três jogadores diferentes, todos os quais são androides, galera. Entre eles temos Kara, um androide feminino que escapou da fábrica onde foi feita. Em seguida temos Connor, que é um androide masculino encarregado de caçar androides desertores. E por fim, temos Marcos, um androide masculino também que iniciou uma revolução androide contra a raça humana. E sim, o ponto que talvez mais vai intrigar você é a questão de escolhas no jogo. E durante essas escolhas você pode alterar o enredo narrativo do game. E o pior, se deparar com graves consequências. Detroit Become Human é um jogo lançado para o Playstation 4 e PC que vale muito a pena conferir. Essa aventura sobrenatural coloca os jogadores no papel de uma adolescente chamada Alex. É durante sua viagem no fim de semana a uma ilha local que os eventos pioram, deixando ela e um grupo de amigos presos com um ser misterioso. A maior parte do jogo gira em torno de escolhas quando se fala com outro elenco de personagens enquanto você explora essa ilha em busca de um meio de escapar dela. O game também conta com puzzles para resolver, embora o principal foco do jogo é a história, tá galera? E falando em história, o jogo te dá a capacidade de voltar e reproduzir a narrativa algumas vezes. Afinal de contas, Oxenfree tem vários finais diferentes dependendo das escolhas que você fizer. Outro game que se tornou favorito entre os fãs da aventura é Night in the Woods. Aqui a gente controla uma jovem personagem chamada Mai cujo abandonou a faculdade. Agora de volta para sua cidade natal e morando com seus pais, Mai descobre quanto tempo se passou, o que mudou não só na sua cidade natal, mas também nos amigos com quem ela cresceu. Rapidamente o game te leva para a floresta, onde ela começa a descobrir um segredo oculto que a cidade guardava há muito tempo. Se aprofundando na história de Boston Springs, Mai vai descobrir os motivos pelo qual as minas de carvão da cidade foram oficialmente fechadas e o desaparecimento do seu amigo de infância. Um dos jogos mais incríveis já lançados também é What Remains of Edith Finch. O jogo segue a história de Edith Finch quando ela começa a explorar uma casa colossal de propriedade da sua família. À medida que você descobre mais sobre a história da família, a personagem começa a saber mais sobre o que aconteceu com cada membro durante o seu último dia, viu? Então, cabe a você juntar as peças do quebra-cabeças que revelarão a história por trás desse mistério familiar. Agora que apenas um de nós restou, eu pensei que era hora de ouvir as histórias. O próximo game se trata da jornada perrenha da nossa querida Eloy em busca de descobrir respostas de tantos porquês. Em Horizon Zero Dawn, a humanidade foi decaindo misteriosamente nas cidades que, por sinal, eram prósperas. Agora, com pequenos grupos tribais e máquinas gigantes vagando pelo mundo aberto, o enredo gira em torno de uma caçadora que parte em uma jornada para explorar o mundo aberto do game e, o principal, tentar descobrir o porquê ela foi banida da tribo quando bebê. Dos mesmos criadores do incrível Amnesia, esse horror psicológico teve cinco longos anos de produção muito bem-sucedidos, por sinal. O game se passa no futuro, no ano de 2104. Jogado em primeira pessoa, o personagem se encontra em uma época onde as máquinas estão desenvolvendo traços humanos. Enquanto isso, o isolamento e a deterioração afetam a equipe do centro de pesquisa remota chamada Pathos II. No início de lançamento do Soma, o jogador poderia morrer caso não conseguisse evitar os monstros. Embora, dois anos depois, um modo de segurança foi adicionado para manter os monstros da mesma maneira, mas impedi-los de matar o jogador. O game conta com uma grande variedade de pistas, como notas e fitas de áudio, que criam uma atmosfera brilhante, complementando o enredo do game. Finalizando, e não menos importante, temos Disco Elysium, esse RPG de Point Click foi lançado no dia 15 de outubro do ano passado. Aqui, o jogo começa quando o personagem que você controla acorda no corpo de um homem em um quarto de hotel naufragado. Sem lembranças anteriores de qualquer uma das ocorrências em torno de como ele chegou lá, seu nome ou até mesmo como o mundo está acontecendo lá fora, o personagem é incumbido de descobrir quem está por trás do assassinato de um mercenário paramédico. Então, você e o seu parceiro, Intenate Keen, exploram a cidade de Revacol em busca de quem cometeu tal ato. Disco Elysium traz um mundo aberto repleto de diálogos e é jogado de forma isométrica. Pois é, jovens, nossos finais de semana nunca mais serão os mesmos depois de jogos como esses, hein? Lembrando que se você tiver alguma recomendação, é sempre bom deixar nos comentários para ajudar o seu amigo, beleza? E claro, não pode esquecer que temos jogos brilhantes além desses como The Last of Us Remastered, God of War, a franquia Gears of War, The Witcher 3, Green Fandango, Monster Hunter World, Uncharted 4 Atifzend, Uncharted Lost Legacy, Halo 4, Fallout 4, Rise of the Tomb Raider, Okami HD, Journey, The Last Guardian, Red Dead Redemption 2, Hellblade Senna's Sacrifice, Infamous Second Son, Until Dawn, Days Gone, Alamwake e vários outros. Então é isso, jovens. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Senta o dedão aí no like, já se inscreve e ativa o sininho principalmente para você não perder nenhuma novidade por aqui. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo.